Olá, eu sou Júlio Égidos, economista da Mirai. Iniciamos hoje o nosso Para Ficar de Olho na Economia, falando hoje uma semana mais curta pelo carnaval, dia 21 de abril também, o feriado de Tiradentes, falando hoje sobre um embrólio que há na cena doméstica, com a greve dos servidores públicos, ameaçando se espalhar ainda mais, e também o início da reunião de primavera do FMI, Banco Mundial e G20, estão lá Paulo Guedes e Roberto Campos Neto deliberando, comentando, vendendo o Brasil e tentando passar para a comunidade financeira internacional uma imagem melhor. Sobre a cena doméstica, a gente tem um problema a ser resolvido pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro, no passado recente, prometeu à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, um reajuste salarial bem acima do estipulado para todas as categorias. Isso estourou como uma bomba no serviço público lá em Brasília, todos quiseram uma equiparação, fizeram um reajuste no mesmo nível da Polícia Federal, da área de segurança. Bolsonaro praticamente criou uma bomba de efeito retardado que está estourando agora. Várias categorias estão prometendo uma greve mais prolongada, querem um reajuste de 28% em alguns casos, 25% a 28%, algo praticamente impossível. Bolsonaro prometeu 5% de forma linear para todas as categorias. Claro que nenhuma delas aceitou, a Polícia Federal, inclusive a Polícia Federal, se viu traída porque ela achava que receberia o reajuste que ela pediu. Inclusive, agora está pedindo uma reestruturação de carreira. Enfim, as demandas são inúmeras e o governo está num córner nessa questão. Na promessa de 5%, haveria um impacto no orçamento de 2023, de 2023, já em torno de 12 bilhões, 12,6 bilhões. Se for 28%, como querem todas as categorias, o impacto será muito maior. E claro, o governo não tem recursos. O que o governo está propondo agora, além de 5%, é aumentar aumentar os penduricales, aumentar o auxílio alimentação, auxílio saúde, extensivo, mais extensivo, enfim, uma série de ganhos indiretos que o serviço público recebe nos seus olerites, nos seus salários. Também há uma proposta de reestruturação da carreira da área de segurança. Todas as categorias estão brigando por isso. Enfim, temos aí uma bomba a estourar no colo do governo. Ele vai ter que resolver esse embrólio. As greves estão se prolongando. O Banco Central não fornece dados econômicos há duas semanas. Então, a gente está meio no escuro em relação a isso. Em relação à reunião do FMI Banco Mundial, uma boa notícia é que o relatório de perspectiva mundial revisou o crescimento do Brasil para algo em torno de 0,8% a 1%, mais do que no passado recente, em janeiro, quando era 0,2%, mais ou menos, sinalizando que o Brasil não vai ser impactado pela guerra da Ucrânia. Podemos aí também observar no mercado hoje, pelo slide 3, uma série de... duas variáveis em causa, Ibovespa e dólar. O Ibovespa transitando em torno de 115 mil pontos, caindo para 114, e o dólar em torno de 4,67, 4,68, nesse patamar, numa apreciação cambial, que até surpreende, porque a gente vem observando aí um ambiente muito mais assodado. Outro slide interessante, o slide 4, nos mostra o índice de incerteza. E ali no final do gráfico, observamos que a guerra da Ucrânia vem elevando esse índice de incerteza no mundo, impactando diretamente no crescimento global. Pelas perspectivas, pelos cenários montados pelo FMI, pelas projeções do FMI e do Banco Mundial, o crescimento da economia global vai ser impactado em 0,35 ponto percentual esse ano. Devemos crescer algo, no máximo, de 3,5% a nível global, a 4% pela nossa leitura, não muito distante do que acham essas instituições. A guerra impactando diretamente no mundo. Como eu falei, o Brasil não vai ser tão impactado, até pela distância, até pela realocação de recursos, antes direcionados para a Europa e para a Ásia, agora direcionados para o hemisfério sul, para o Brasil. No mundo, a gente tem aí a guerra se prolongando ao leste da Ucrânia, as tropas russas invadem Donbass, batalhas vão sendo travadas, e a perspectiva de um desfecho parece, nesse momento, incerta. A gente não sabe a quanto vai essa guerra, até quando vai essa guerra. No mundo, os bancos centrais se mobilizam para responder a essa escassez de commodities. Inclusive, na China, a gente observa um gargalo dado ao lockdown em Xangai, em algumas cidades, então os portos são praticamente congestionados de contêiner e eles não conseguem escoar os insumos para várias cadeias produtivas espalhadas pelo mundo. Também há uma emergência alimentar, de uma certa forma, já que boa parte da produção de grãos, de milho e trigo, vem da Rússia e da Ucrânia. Isso se reflete também, interessante observar, no comportamento do iene. Isso é um fato interessante. Como o Banco Central japonês, o Banco do Japão, vem mantendo uma taxa de juros muito baixa por lá, dada uma inflação até um pouco mais elevada, então temos um juros real negativo, vem havendo uma saída de recursos muito forte, o que vem impactando no comportamento do iene, que vem se depreciando fortemente, como a gente observa nesse slide número 6. Outro fato a chamar a atenção hoje, no dia de hoje, ontem também um pouco, foi a alta dos treasuries de 30 anos, dos títulos do tesouro de 30 anos, que foram a 3% ao ano, algo que não acontecia desde 2019. Ou seja, há uma sinalização dos mercados de treasuries nos Estados Unidos de títulos por uma taxa de juros bem elevada pelo FED nas próximas reuniões do FONC. Já está precificado 0,5% na próxima reunião, 0,5% talvez em junho, e assim por diante, até algo em torno de 3,5% ao final desse ano. Esse slide 7 bem mostra isso, esse descolamento das taxas de treasuries nas últimas operações de compra e venda. Observa-se também no slide 8, uma alta dos treasuries de dois anos, os treasuries mais curtos, o que sinaliza realmente um aperto monetário mais forte no curto prazo. Bom, vamos aí antecipar um pouco a nossa agenda da semana que vem, uma agenda bem carregada, bem mais carregada do que nessa semana curta de Tiradentes e Carnaval. A gente tem aí, já na segunda-feira, o início das sondagens de vários segmentos da economia brasileira, sondagens do consumidor, sondagens da indústria da construção, na segunda-feira, dados coletados pela Confederação Nacional da Indústria e pela Fundação Getúlio Vargas. Temos a sondagem da construção da Fundação Getúlio Vargas na terça-feira e a sondagem da indústria também na quarta-feira. Na quinta-feira a gente tem a sondagem do comércio de serviços, ou seja, são importantes sinalizadores de como está evoluindo a atividade econômica no Brasil. Outro dado importante também na semana que vem é o IPCA 15, que sai na quarta-feira, o IPCA 15 mensal, que deve vir com uma taxa em torno de 1,4%, 1,2%. Outros dados importantes são os dados que saem na zona do euro, o CPI sai também na sexta-feira, o PIB trimestral e anual, também o CPI da Alemanha e o PIB também da Alemanha, são publicados nessa semana que vem. A gente tem também nos Estados Unidos uma série de indicadores de atividade sendo publicados. Talvez o dia mais concentrado seja na sexta-feira, quando vão sair os dados do PCE, os dados de índice de gastos e índice de renda das famílias nos Estados Unidos, o que o FED utiliza muito para balizar a inflação americana. O PCE deve sair em torno de 1%, 1,2%. Isso deve impactar ainda mais no mercado de títulos americanos, pressionando o Tesouro para um juros mais elevado, e o FED indo à reboque desse mercado mais convulsionado, em função da inflação mais elevada. Bom, por enquanto é isso. Essa é uma semana do dia 25 ao dia 29 bem carregada, com uma série de indicadores importantes, que vão servir, de uma certa forma, para uma prévia da semana seguinte, quando a gente vai ter as reuniões do FED e do COPOM. Essas reuniões são decisivas. Tanto se tem no FED uma elevação de 0,5 ponto percentual na taxa de juros no dia 4 de maio, como o COPOM deve elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual a 1,275 nessa reunião do COPOM, no dia 4 também, e assim manter esse curso de ajustes. Não vai parar. Como disse o Roberto Campos Neto, há uma revisão de cenário dada a inflação mais elevada nas últimas apurações. Por enquanto é isso, gente. Boa semana para todos. Bom feriado do dia 21. Bom carnaval a quem se animar. Um abraço. Um abraço.